Tem uma pergunta inteligente aí do Diego Arruda Já a gente vai Já a gente vai Responder você aí, Diegão Vai lá, Negueva, ali, ali já Ele tá querendo saber Perguntou, Negueva, você que é um Cara muito inteligente no quesito Vida e futebol em geral Nesse grande jogo de agora O fator técnico vai contar Muito Quem você acha que é o melhor técnico Desse jogo, Branco Ou Nelson Ótima pergunta ali do Do Diego, rolou a bola lá, hein Rola a bola, movimenta Willy Testa Estrego a cabeça do Marreco Era esperado, esse atleta aí Acabou furando a bola ali É, Diegão, se eu respondendo o Diego Ali, a equipe, a qualidade Técnica do Marreco É muito superior ali Mas como a gente vinha comentando no início Só técnica não ganha jogo, né, Diegão? A gente sabe que Às vezes A empolgação, a raça Vale mais do que a técnica Mas a equipe do Marreco Vem como favorita Ao jogo Mas tudo pode acontecer E técnico A gente tem que contar Que o Nelson Iniciou sua carreira Como técnico esse ano, né Então o Branco já vem Técnico muito tempo É um grande Um grande técnico aí E como técnico No quesito Tempo O Branco é melhor, né Mas o Nelson está iniciando Sua carreira E muito bem Com grandes jogadores aí Nesse jogo É o O Nelson começou o jogo aí Com o Kiad Melhor, hein Em Negueba Começou com Carlinhos Johnny Johnny Renatinho E o Testa No gol O Dedé Colocou aí Colocou uma equipe Pesada aí Para iniciar a partida É como o Diego O Diego comentou ali E O Nelson não está de brincadeira não E trazendo Grandes jogadores O Testa Eu comecei a acompanhar Os jogos dele Acho que dois jogos Da Copa Rondônia Eu acho O jogador De nível Excelente aí O Nelson falou Que O Nelson não O Diego Perdão Da PB Sport Diz que está entre os Top 10 aí Do Estado Carlinhos Ele pega bem na bola Dali, hein Negueba Se deixar ele chapado ali Vai Vai ter problemas Briga ali na frente Pela bola O Trator Saiu ali Entregou a bola Vem uma ré Caiu o goleirão Gigante Lindomar Fez a defesa E você tem que contar Também com Esse fator Que você Você Cituou aí É muito complicado Passar pelo Lindomar Ali, né Goleiro gigante Ali Cobre praticamente Todo o gol E é muito complicado Fazer gol Nosso amigo Lindomar Aí de Número 5 De amarelo É o Fabiano Lateral para a equipe Lateral para a equipe Do Santiago Santiago Que é o antigo Estrela Júnior Né Negueba Antigo Estrela Júnior Campeão Municipal E entrou ali Parece o Também está ali O filho do Paulo Dotti Né O Jardel É O Whindersson Whindersson Já se enrolou Com a bola ali Whindersson Camisa 17 Puxou para dentro Ali Renatinho E a gente vai ver Nesse jogo Né Jardel Também Um quesito Muito importante Que é o chute Tem jogadores Que chutam De muito longe Da equipe Do Do Santiago Temos outro ator Que se abriu Para Ali ele vai chutar De qualquer lugar Temos ali Na equipe Do Marreco Carlin O O Joninha Também E o Renatinho Que ali Abriu É perigo de gol Vê qual é a marcação ali É O Testa Reclamou Alguma coisa Ali O arco Foi para cima Dele Esperto O Dedé Já cercou O Testa Tirou ele Fora Sabe Que a arbitragem Hoje Não economizou Cartão Não Né Guerra Perder um atleta Igual o Testa Aí Complicado E a gente Viu um detalhe Ali Jardel Que eu não sei Se A arbitragem Vem para a batida O trator É um míssio Passou despercebido Ali Mas a arbitragem Não estava tolerando Aquela Aquela Meinha branca Passando Do Do meião Da equipe Do Marreco E o Testa A gente vê Que está com a meia branca Ali É para se reparar Que muitas Equipes Estão reclamando Sobre esse requisito Que a arbitragem Não está tolerando Essa meia Por cima Do meião Na verdade Isso aí Já é um Isso aí Já é algo Assim Demais Entendeu Negueba Até na Champions Os atletas Jogam Com essa meia Essa meia É uma meia Olha a chegada Quem sabe agora Trator Que batida Que defesa Que milagre Do Dedé Milagre Escofou a bola Ali na boa jogada Do trator Foi costurando Mais que uma Costureira Mais que a minha avó Negueba Quando fazia Ali Costurava A barra Das calças E que milagre Do Dedé Ali A gente Viu comentando Que é um dos melhores Goleiros Do município E mostra Por que é um dos melhores Goleiros Que defesa Ali Salvando A equipe Do Marreco É Bela jogada Ali do Fernando Tem que valorizar Também o cara Que fez a jogada E costurou Costurando Costurando O Dedé Interrompeu Ali A cereja Do bolo Como a gente Fala Aí Dedé Derrubou A cereja Do bolo Pegou Uma falta Ali Falta De ataque Já Movimentou A bola Rodriguinho Fabiano Bola Fica ali Fabiano Ajeitou Para a batida Saiu A batida Fraquinha Dedé Ficou Com ela Roubou a bola Tentou O corte Chegou O ime O ime Testa Esperto Fez o Bloque Agora Uma entrada Mais dura Ali Do Rodriguinho O O que a gente Está percebendo Principalmente Na jogada De pivô Ali Que A arbitragem Não está Tolerando Essa mão Nas costas Ali Nem do Atacante Nem do Defensor Ali Está marcando Falta De todas Não está Deixando Passar Bola Ali No Trator Bobeou O Trator Dormiu Chegou Bateu Olha a chance Olha o gol Gol Dormiu No ponto Trator Roubou A bola O Renatinho E fuzilou Está na rede Abre o placar O Marreco 1 a 0 Uma bobeada Ali Do Trator Estava com a bola Dominada Foi fazer um giro Ali Meio displicente Renatinho Que tem nada a ver Com isso Roubou a bola E fez o gol É O Trator Bateu A carteira Do Trator Ali Negu A gente A gente A gente A gente vê Que as equipes Estão errando Bastante passas Nesse começo Chega de novo Ali o Marreco Já é uns Três ou quatro Passas De cada equipe Errado Jardão Muito erro De passo Possibilitando O contra-ataque Da equipe Adversário Isso aí Negu No momento Que eu arrisco A dizer Que O Santiago Era até melhor A bola Sobrou Para o Fernando O Trator Está de bico Fica reclamando Ali o índice O que o índice Queria que ele Fizesse Negu Os dois Estavam na mesma Linha O índice Não passou Para receber E o Trator Como o Chuder Muito bem Foi a opção Correta Ali O índice Não passou Não passou Não deu opção De passe Não fez nada Ali E a equipe Do Santiago Estava até melhor Como você falou No momento Que tomou o gol Mas o Trator Uma bobeada Do que a gente Sempre comenta Um jogo de alto nível Que está Esse campeonato Você não pode bobear Em nenhum momento Bobeou ali Tomou o gol E agora Marreco 1x0 E vou te falar Esse grupo Aí também Pode ser decidido Por questão De saldo De gol Olha a chegada Quem sabe agora Caiu o goleirão Lindomar No chão Fez a defesa Salvou ali o Lindomar Milagre ali também Do Lindomar Entregou a bola Três contra dois Aí bobeou demais Bobeou demais É Jardel A gente fala ali A equipe do mercado Do Santiago Está perdendo Perdendo muitas oportunidades Um contra-ataque Agora três contra dois O jogador Não abriu Espaço ali Para o companheiro E não conseguiu Aproveitar A melhor oportunidade Ali no contra-ataque É o Joel Marre Está comentando aqui Que o Jonin Merecia amarelo Essas entradas São um crime Na opinião do Joel Marre O Jonin Já tinha que estar amarelado Da cor da camisa Do Santiago É o Joel Marre Mandar um abraço Para toda a equipe Do RB E tem jogadores Que são de alto nível Também Olha a chegada Quase quase O Renatinho Faz mais um Por detalhe Por um pezinho Salvador Ali na hora H Que a bola Não balança Rede Olha o vacilo Olha a chance Olha o gol 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 Aí não dá Aí não dá Brinca demais Ali o Rodriguinho Ficou olhando a bola Esqueceu do Jonin Ali E não pode Deixou sozinho Ali E o Jonin Aproveitou A bobeada Ali do Rodriguinho Não pode Vamos acompanhar De novo né Gebo Ninguém Marcando ali Isso é um princípio Básico O Rodriguinho Era a marcação E o 5 ali Não marcou Ninguém Não marcou A linha Um vacilo Aí também Desse Camisa 5 É ali O Camisa 5 Era o jogador Da bola né Jardel O Rodriguinho Tinha que estar No Jonin Ali Não acompanhou Bela ajeitada E agora sim Lindomar gigante Ali fez a defesa Né Gebo O time do Do Santiago Tá muito espaçado Jardel Com jogadores De qualidade Igual tem o O Marreco Se continuar Desse jeito Vai ser difícil Difícil A equipe Ficar Só nesse 2x0 Aí Pro toque de bola Ali Desse Vence Por 2x0 O Marreco Começa a jogar Mais tranquilo Olha só O cabeça Vem ali Disputar a bola Contra o trator Trator inverteu Pro outro lado Essa bola É perigosa Melhor deixar sair Do que cabecear Pro meio Eu sinceridade Até agora Não entendi A opção Do branco Em deixar De fora O jogador É Só conferir Aqui o nome O jogador São jogadores Do que fora O número 10 né Que a gente Tá sentindo De volta É o 10 Que é O Ricardo E colocar o Indyce no jogo Né Guéba Não entendi Realmente Essa opção Aí Feita pelo Branco E a gente Não 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 seja Um bom atleta Ele vai até Sair agora É um bom atleta Porém É É um jogo Duro Aí Precisa Um jogador Mais cascudo Pelo menos No início Da partida Vem pra batida Aí o Fabiano Encheu Pé A bola Acho que desviou Em alguém ali Desviou ali No cabeça E quase Quase Enganou O goleirão Dedé Ali O Jardel A gente viu Que entrou Na equipe Do Marrego Também O jogador Luiz Luiz Augusto Eu acho Que é o jogador Do Da Nadir Uniformes De De Cacual É um excelente Jogador Marca muito bem E tem um Chute muito 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 Forte Luiz Augusto Camisa 4 É isso? Isso Eu acho Que é Luiz Augusto O nome dele Eu acho Se não Me falha a memória Tá no jogo O homem O homem Tá na casa Lucas Augusto Lucas Augusto Isso Errou um pouco Vou dar nota 8 Pra sua Participação E esse Jogador É um jogador Que chuta Muito forte E como você Mesmo fala Tem A marretada Do Toro Será que hoje Teremos Marretada Do Toro Nesse jogo Olha a bobeada E mais uma vez O Santiago Não aproveita Bola lançada Cabeça Ali Pobreou Ah o cabeça Tá de brincadeira O goleiro Dois metros De altura Foi tentar Dar uma cavadinha O goleiro em pé Aí não dá E agora Quase que escorrega Ali Quase Acerta O adversário O adversário Ia levar Um cartãozinho Gostoso Ali Tá negu Vem descendo Ricardo Puxa pro meio Abriu pra batida É o Tinha Entrou no jogo Hein É o Tinha Entrou no jogo Com a camisa 13 Do Santiago Bola no trator Trator também Não tem preguiça De chutar Né negu Não Antes que O nariz dele Aponta Olha a chance Eu tava prontinho Pra gritar gol No talento Hein Né Que é bom Que tiradinha Tirou o Dedé Pra dançar Ali Neném Quase Mas só que o Dedé Defendeu ali Se não deu Pode voltar Aí que o Dedé Defendeu essa bola Uma defesaça Ali do Dedé Pegou na mão Trocada dele Ali Uma defesaça Do Dedé Ô boa bola Lá vem O ataque agora Trabalhou Você brinca demais Garotinho Já deu E a gente Ator Nós tivemos aí Um bugzinho Na nossa transmissão Aí Agora já retornamos 100% aí Pra vocês Pessoal Perito de tempo As equipes vão tentando Se entender ali Estão conversando E como você comentou Muito bem ali Jardel O Branco Não sei qual foi A gente tem Que esperar aí Qual foi o motivo Do treinador Mas o jogador Número 10 ali Entrou E já teve Duas chances Claras de gol Ali A equipe do Do grupo Santiago Ali Então Não sei qual foi A opção do treinador Mas o jogador Entrou ali Já deu Uma cadência melhor Ao time E teve Duas chances Ali O Dedé Salvou ali Numa linda defesa Ali Pra equipe Do Do Marreco Vai movimentar A bola ali Lindomar Lucas Augusto Trator Vende Ricardo Camisa 10 Uma briga de 10 Com 10 ali Melhor para o 10 Do Marreco Cabeça Garantiu ali A bola Para a equipe Do Marreco Nosso amigo Cabeça Que está voltando Né Jardel O seu melhor Futebol O Cabeça Que sempre Teve disputando Em as Maiores competições Do estado Voltando Sua forma física E olha ele Bela jogada Vai entregar ali Para o companheiro Que estava melhor Posicionado Antes O corte veio Afastou o perigo Ali A equipe do Santiago Perde o jogo 2 a 0 Ih rapaz É Ah Ao melhor Estilo Chupeta De cair na grade É o Giovanni Que está por ali Né Guilherme É O Giovanni Traz na tela aí Felipão Rodobiou Um cartão amarelo Né Guilherme Ela deu o cartão amarelo Para o 10 Do Mercado Santiago 10 Pro Mercado Santiago Ali O 10 Do Mercado Santiago É o Ricardo Tem um apelido Que a galera Chama ele aí Mas é Ricardo Olha o teste Muito falado No grupo da resenha Esse teste Bola para o Altinho Vem o chute A batida E a defesa aí Do Dedé Sempre ele Dedé Ih rapaz A gente A gente viu ali O que que Do jogo Que a gente já comprou Mais cedo Que a experiência Voga muito Né Jair Hora para ajudar A equipe Olha o Ricardo Vai entregar a bola Aqui pro Trator Ricardo De novo na bola Tentava ali o Altinho A bola foi muito alta Altinho que não é Tão grande Assim né Né Guilherme E entrou o Vitão Ali ó Mais um excelente Jogador Do Santiago Até tem aqui Um drible Escurso Habilidoso Cabeça Vai encarar A marcação Sai tocando bem A equipe do Santiago Agora hein Clareou a batida Tirou tinta Da trava do Dedé Rodriguinho que chuta Muito bem De longa distância Aí também Dessa vez Não conseguiu acertar O gol É E a galera Tá Que comenta aqui No chat Aqui né Já no intervalo A gente vai O jogo não para Aqui É difícil até comentar Bora lá Lucinéia Firmino Gol do meu filhão Gol Quem fez o primeiro gol Né Guela Foi Renatinho Renatinho E o segundo Foi o Joninha Né Agora Quem que é o filho dela É Já já Ela comenta aqui Na live O Diego Nosso amigo Zequinha Será que entra Nesse jogo Jardel Dificilmente Dificilmente Acredito que não Mas quem sabe No segundo tempo Pinta o Zequinha No jogo Né Guela É É A equipe Vai ter que Ter que abrir Um placar Mais Mais elástico Aí pro nosso amigo Zequinha Entrar E aqui Não tô dizendo Olha a chance Vai trazer pro meio O pessoal tem a mania Já já falou que a gente Tá cornetando Em momento algum A gente tá falando Do cornetando Do Zequinha Mas Um jogo Tão pegado Como esse Você trocar O goleiro Independente Se você tiver Um goleiro Bom Na Na reserva É muito complicado O Dedé Tá catando Tudo Se você trocar Ali Um gol Que o goleiro Entra frio E toma um gol É muito difícil Fim de papo Por aqui Acaba o primeiro tempo De Marreco E Santiago É né Guéba Trocar o goleiro É jogar o goleiro Dentro de uma fogueira É jogar um Um cubo de gelo Uma barra de gelo Dentro de uma fogueira De São João É muito complicado O jogo tá pegado E A gente sabe da qualidade Do Zequinha Em alguns momentos Como todo goleiro Tem seus momentos Ali de De bobeada Mas só que é um Grande goleiro E O treinador Nelson ali Muito provavelmente Vai continuar com o Dedé Ali no decorrer do jogo Mas vamos ver Esperar aí Pra ver se O técnico Vai fazer alguma alteração No segundo tempo Tem o William Testa Que é vice-campeão Da Copa Rondônia Copa Rondônia Que começa mês que vem Aproveitar Pra mandar um abraço Pro nosso Presidente da Federação Do Futsal O Emes Um abração Emes É e uma Uma notícia Você falou da Federação Uma notícia muito boa Que eu recebi Essa semana O Natalzinho Também se tornou Diretor-geral Das categorias de base Da Federação Rondônia Esse né Ele me mandou mensagem Falando que agora Ele é o diretor-geral Das categorias de base Da Federação Vem a batida Que tijolada Menino Você quer marretada do Thor Toma É né Gaboma Já soltou o martelo Ali Tá marrita Eu já joguei Com o Lucas Augusto Aí Contra ele Nas competições Aí que eu disputei Pra fora Aí E A marretada Tá armada E o Lindomar Fez uma linda defesa Ali Porque foi uma pancada Ali do Lucas Temos uma Um delayzinho Aqui na transmissão Mas já voltamos Voltamos De onde paramos Né É A bola tava parada Ali A marcação De uma falta Hoje é Rodriguinho Movimentou a bola ali Entregou pro Altinho Altinho na briga Ali com o Cleitinho Vitão Vitão segura a bola A galera não entra Seca Que sabe Se entrar seco Ele finta mesmo Né Agora ele vem Pra batir Vitão Ó o Jones Escapando bem ali Né Até o momento Os reforços Aí do Marreco Tá entregando Tudo que prometeram Aí Né Tudo que A galera Que já tinham visto Eles jogarem Por aí Falaram Prometeram Que os homens É Quando tivessem Na casa E entregar Como Eu já acompanhei O futebol De todos os jogadores A gente sabe Que eles ainda Podem apresentar Um futebol Melhor Do que foi apresentado Mas Como a gente viu Aí o Renatinho Autor de um gol E o Jones Olha a chegada Creitinho Tenta de esquerda Tenta de esquerda A bola vai direto Pra fora É o que tá Marcando Arbitragem Não esqueça De dar um like Na nossa transmissão Aí Vem Vitão Belo passe Belo trabalho De bola Entregou pra batida Do Cleitinho Com a saída Do cabeça Ali O time Do Marreco Teve chance De fazer No fez E agora Tomou Tomou o gol Ali E vai botar fogo No jogo Defende com os pés Lindomar Bela defesa Dois grandes goleiros De um lado Gigante Lindomar E do outro Nada mais Nada menos Dedé A fera Contra-ataque Quem sabe agora Procura empate O Santiago Geltinho Tá com moral Vitão Dedé Que milagre Que milagre Ali do Dedé O Vitão Que chute E o milagre Do Dedé Ali Esse chute Tinha mais veneno Que Cascavel Que que é isso Que defesa Do Dedé Caiu E salvou O Vitão E mudou A cara do jogo Pro Grupo Santiago Ali O Vitão entrou E mudou totalmente O jogo ali Dando muito mais ritmo E volume de jogo Pro Grupo Santiago Entrou legal ali O Vitão Toca a bola Marreco Grande time Do Marreco Aí atrás Não pode brincar Faz o giro Ali o Ricardo Entregou a bola Para o Vitão Vitão Penteou ali na frente Agora Vem ali Jones E joga O Ricardo Para a lona E protege E protege muito bem A bola O Vitão Esconde a bola Ali É muito complicado Tomar a bola dele E deu um volume De jogo Muito grande Para a equipe Do Santiago Que tem agora Tudo para a parte Para cima E incendiar Esse jogo É Pouco mais de 5 minutos Rodados Desse Segundo tempo Está voltando para o jogo O Renatinho O Jones levou Um amarelo ali Não sei se foi pela falta Ou por reclamação É A árbitra demorou bastante Para dar o cartão A gente não sabe se foi Por causa da falta Ou reclamação Mas tomou o cartão Ali o Joninho Você já pensou Um golzinho agora Né Guéba Rolou Vem a batida Mais uma Mais uma Marretada Ali do Rodrigu Quase Quase Empata O Mercado Santiago Lucas Augusto Tocou ali Para o Ilha Testa Lá na frente Acionou o Joninho O Joninho Levou a melhor Ficou com ela Aí vem o Vitão Na cobertura Só lateral Para a equipe Do Marreco Tem bastante jogo Pela frente Quer dizer que tem Muita emoção Pela frente Lucas Augusto Na marcação dele O Ricardo 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 Bobeou Lucas Augusto Fica com a bola Ricardo E consegue uma falta Ali Lucas Augusto Vem empurrando Ali Afastando O Ricardo O árbitro Entendeu que a jogada Foi faltosa Está marcada a falta Para a equipe Do Santiago Mas demorou demais O Ricardo Para tocar a bola Para o Vitão O Vitão Olha o Vitão Por ali O jogo é bom demais O espetáculo Das duas equipes Vem a batida Ali Rodriguinho O time do Marreco Os primeiros minutos Do primeiro tempo Parecia que ia botar Mais ritmo no jogo Mas agora Deu uma esfriada No jogo E a equipe Do Santiago Veio para cima E vai em busca Do empate E o Marreco Tem que voltar Aquele mesmo entusiasmo Do primeiro tempo Achou legal Ali veio a batida Na trave Que jogada Só quem tem Jogadores de qualidade Faz uma jogada Dessa aí Mais uma vez No ataque É chegada Lucas Augusto Finaliza Finaliza Não pegou legal Na bola Finalizou A bola foi direto Para fora Já repôs ali O Lindomar Buscava lá na frente É o time O caminho É trabalhar a bola Né Negueba Os gols foram Feitos assim Inclusive o gol Do Santiago Foi uma jogada Trabalhada Vai voltando Para o jogo Ali o Fabiano Vitão sai reclamando Com alguém E sai reclamando Olha a descida Com o técnico Com o técnico E com razão Né Jardel Porque o Vitão Foi o que deu Esse ritmo Para o grupo Santiago E saiu o gol E tirou o Vitão Poderia ter escolhido Outro jogador Para tirar Mas resolveu tirar O Vitão E o Vitão Ficou muito bravo Ali com o técnico E o Branco Continua ali Discutindo Vitão e Branco Branco saiu ali Inconformado Realmente Era um dos melhores Jogadores em quadra No momento Mudou a dinâmica Do Santiago Depois da entrada Do Vitão Quem sabe Um fôlego Para ele Recupera o fôlego Uns minutinhos fora E volta melhor ainda Talvez seja esse O pensamento Do técnico Branco Testa Esse sabe o que faz Aí atrás Especialidade Do teste Essa saída de bola A qualidade É absurda Esse é bom de bola Também Renatinho Vai encarando Encontra uma pedra Ali No meio do caminho Tinha uma pedra Essa pedra Chamava Rodriguinho Aí é firme Na hora dele Trabalhou a bola Olha a chegada Chega na moral Sim Trabalhando a bola Uma recta E facilidade E o jogo mais franco Agora né O Jardel É Olha a chegada Outra defesa Do Lindomar Dois tempos Fica com ela Salvo Santiago De levar o terceiro O time do Carlinho Bela Jogada do Carlinho Tirou Olha ali O Fabiano Para dançar O Fabiano Caiu na finta Dele E quase Quase O Carlinho Guarda E Seria o terceiro Gol da equipe De uma recta Entrou Agora Novamente O trator Bola lançada Ali Buscava o trator Esse trator Ganhava No corpo Ali Na carcaça Ali Do Quem está na marcação Dele ali Olha o teste Apesar de não ser Um jogador De forte Física Vantajado Ih rapaz Marca muito bem Esse aí vai levar Cartão Como 2 mais 2 É 4 Toma Cartão Vermelho Vermelho Direto Né Guerra Jardel Vai O pessoal pode Não concordar Comigo Mas Nessa Eu concordo Com a Carb Se o Felipão Puder voltar O replay Ele deu uma Tesoura Dá falta Olha lá Jardel Ele deu uma tesoura Por trás Isso aí é Jogada clássica De cartão Vermelho Bora ver Olha Ah cara Não tem o que falar Não tem nem o que falar É que é o seguinte Muitas das vezes Muitos árbitros Ao invés de Ele que se amarela Ele amarela Na situação Não tem coragem De expulsar o atleta Não tem o que falar Nesse lance aí Ó Você vê O cara quando tem noção Olha o branco O cara tem noção Não está nem reclamando Nem Nem pode Você viu O cara deu uma tesoura Está expulso Entendeu E uma expulsão Muito bem Aplicada ali Pela Pela árbitra Cleo Querem reclamar De outros lances Pode reclamar Esse aí É O pessoal está reclamando No chat aqui Mas aí Quem achar que não Eu vou contrair A gente respeita A opinião de todo mundo Mas foi uma tesoura O atleta mesmo É consciente disso aí É dois votos então Porque isso aí É uma tesoura clássica Gente não pode Não pode Isso aí Se a árbitragem Tiver coragem Expulsa mesmo A não ser Como fala o linguajar Né Negueva Só se passar pano Né Pra não expulsar Vem a batida É como diz Só se passar pano Os quinhentos ali Mas É uma Uma jogada ali Jardel Clássica Clássica De cartão vermelho E ali Não tem esse negócio De ser o último homem Ou não Ali foi um carrinho Uma tesoura Por trás Muito bem aplicado O cartão vermelho E agora vai passar Um sufoco danado A equipe do Santiago Que estava Que estava É Até melhor na partida Por um certo tempo Desse Segundo período Né Negueva E agora Com um a menos Com essa equipe Forte aí Do Marreco Fica difícil segurar Mesmo que seja Só por aí Mais um minuto e meio Um minuto que seja Mas bora ver O negócio é gastar o tempo Né Negueva É Prender essa bola É Tem uma galera Que também está Concordando ali Né Negueva Que a expulsão é direta Pelo replay Fica claro Olha a defesa Do Lindomar Esse é gigante Isso aí É tremendo Outra defesa Não pode Essa saída aí Agora veio ali O Rodriguinho Traz o replay Para nós Felipão Vamos ver se pegou O jogador Fez um marabalismo Ali Não dá para ver Né Negueva Nada Na minha opinião Nada A gente tem que ser Na minha opinião Não foi nada Isso aí Bora ver Bora ver Ó a bola Parou E o pé Nem encosta Ali O jogador Tentou cavar Dá para ver Você pode ver Você pode ver Que ele até levantou Está de boa Segue o jogo Está no ataque Aí o Marreco Com uma mais Tem alguns segundinhos Aí de um jogador A mais Em quadra O cara já tinha Que esperar ali Né Negueva Dentro da quadra Para entrar O cara Espera Lá de fora Lá de fora Até ele entrar Já perdeu uns segundos Olha o Santiago Olha a chegada Dedé E o Dedé Comemorou ali Eu não sei Como ele não levou Um amarelinho também Né Negueva É isso que eu falo Os atletas Os atletas Estão comemorando Na cara ali Dos adversários Isso aí é passivo De cartão amarelo Isso aí O jogo Parte aí Para a sua etapa Final Galera Está em peso Na live Vamos bater Nossa metinha De like E o Thiago Henrique Comentando Que foi ele Que ensinou O Dedé Catar Será Olha Olha Vamos aí Galera Vamos dar um like Nós estamos com 91 Falta 9 likes A pena Só clicar no joinha Eltinho Já fez um gol Na partida Agora bobeou Eltinho Roubou a bola Até Se entregou Para o Carlinho Que defesa Do lindo Mas Gigante 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 Não só no tamanho Mas também Nas defesas O Lindomar Se você acha Que essa defesa Do Lindomar Merece um like Clica no joinha Aí Né Né Quebra Que monstro Que monstro O testa Agora bateu Lindomar Rapaz A bola até esconde Ali na mão Do Lindomar Ih rapaz Bobeou A bola ia sobrando Para o Fernando Na hora H O Johnny O Johnny tirou O Johnny tirou E havia uma cacetada Aí Negueba Era a marretada Do Thor Se pega ali Eu não vou falar Que seria gol Porque no gol Tem o Dedé Mas que havia uma Bucha de canhão Brenner Ia vir Tá Uma bala De canhão Toque de bola Instantes finais Desse jogão Agora o Rodriguinho Pegou o cabeça Sem bola ali Foi falta Né Negueba Eu vi daqui Mas sabe Trás Não viu de lá Olha só A bola ia sobrando Ali Chegou O Willi Testa Roubou a bola Jones Entrou Camisa 7 Né Negueba Jardiel Eu vi um comentário Ali do Luan Falando que Não pode Em momento nenhum A gente fala Que não pode Comemorar O goleiro Deve Comemorar Deve Comemorar E gritar Mas a gente tem O caso aqui Do goleirinho Do Vila Real O goleiro Do Vila Real Que é um excelente Goleiro Toda bola Que ele Defende Ele comemora E comemora Muito 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 mesmo E é um excelente Goleiro A gente fala Que você não pode Se direcionar Ao seu atleta Ou seu adversário E gritar Na cara do adversário Isso em momento nenhum Pode Mas comemorar Você pode Comemorar O tanto que você quiser Você fez uma defesa Tem que comemorar Olha a batida Que defesa Como essa defesa Que ele comemorou Com seus companheiros Eu não vou nem falar nada Porque você falou tudo Aí Negueba Luan É isso que o Negueba Falou Se não ficou claro Na hora da transmissão É isso aí Que a gente queria dizer Meu amigo E obrigado Pela sua presença Na nossa lábua Outra batida Dedé Outra defesa Não Essa aí passou Mas passou pra fora A equipe do Do Santiago Três oportunidades ali Seguida Com as duas defesas Do Dedé E uma Pra fora É Negueba Nossas previsões De jogo duro Na enquete O Marreco Vencia aí De forma Grandiosa Vem a batida Mais dentro de quadro A conversa é outra O jogo é mais apertado Que rolha de De vinho Obrigado aí Luan Um abração Querido Porque as vezes Na correria aqui A gente não fala Exatamente Bola disputada Ali roubou a bola Ela vem uma ré Quem sabe agora Quem sabe agora Olha a chance Olha o gol E é dele Cabeça Gol Tá na rede O camisa 10 Cabeça Se posicionou Certinho né Negueba Só empurrou A bola pra rede É o terceiro Do Marreco Cabeça ali Pra coroar A partida de hoje Cabeça que jogou Muito bem A partida de hoje A gente vem falando Que ele tá Retomando aí A sua forma Física Ideal ali Que é um grande jogador Que participa E muito aí Na construção de jogado Pra sua equipe E vem o Santiago Não desiste o Santiago Grande jogador O teste Na marcação ali Pra você ver Um cara aí Que não tem Não é fisicamente Avantajado aí Na carcaça né Mas é marcador Dos top Tá ali Comemorando ali Mais uma interceptação Ali Ajudando a defesa E ajudando o seu goleirão Também Ô Luan É o Luan É o Luan Paquetá O Luan Paquetá É da equipe Do Bela Vista Um abraço Agora foi pra cima Mas o chute Não saiu tão bom Pra dar jogado Clica aí pessoal Mutirãozinho agora Quem não clicou Aí no joinha Clique agora E vamos chegar E vamos chegar aos 100 likes Falta só 9 Pra gente bater A nossa metinha Olha o cabeça Pressionado William Bonner ali Pressionou Acabou fazendo a falta ali No cabeça O cabeça já vai cobrar E entregar a bola ali Pro teste Tá no finzinho do jogo Pelo cronômetro aqui Já passou Lembrando que o cronômetro É uma marcação A Norte TV Não é o cronômetro Oficial da mesa Pode ter uma diferença aí Beleza pessoal Vai rolar a bola ali Rolou Mas chegou o corte Quem se apresentou ali Foi o Carlos O Carlos entrou Só pra Sujar o uniforme Fim de papo Um espetáculo E duas equipes Jogaram muito bem Competiram Top 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 É Como a gente comentou ontem Na live Do Se Liga O Chupenguaia Muita gente colocando Uma recorde Com a chance De abrir um placar Elástico A gente como comentarista E narrador e entendedor Do futebol sabia que não ia ser uma tarefa fácil E não foi 3x1 E a equipe do Santiago Também tendo chances De ganhar a partida Galera, obrigado pela presença De vocês A gente volta no próximo sábado Não saia sem dar um like Tem muita agenda Na live ainda, é só clicar Falta 4 likezinhos Pra gente bater a nossa metinha Obrigado a todos Que estiveram por aqui com a gente Nossa gratidão Antes de sair Inscreva no canal Norte TV Aqui você acompanha tudo Da Copa Chupinguai do Futsal Aqui você acompanha Tudo sobre o esporte Chupinguai em região Obrigado gente Até a próxima Antes de sair, clica no joinha E ajuda a gente aí Um abraço a todos Um abraço Boa noite a todo mundo aí Obrigado Negueba Sempre junto aqui Na transmissão E até a próxima meu querido Até a próxima